Voltamos com a segunda curiosidade, tá? E nessa segunda curiosidade, o que a gente tem é um pouquinho diferente. Eu quero que vocês percebam que você vai ter 8 vezes um outro número, e esse número vai ser 8, 88, 888, assim vai. E no final você sempre soma 13, tá? Eu quero que você perceba primeiramente, antes de tudo, que esse parê... Opa, pera lá. O parênteses aqui, ele está sendo totalmente desnecessário, tá? Porque como nós já temos uma preferência por fazer a multiplicação antes da adição, o parênteses, ele não muda nada nessa ordem, tudo bem? Então, se você viu essa soma sem os parênteses, a resposta tem que ser a mesma, tá? Mas nesse caso aí, o parênteses é bom para te dar uma... chamar atenção, tá? Então, você está chamando atenção para a multiplicação, e o 13, como é igual, está lá para a direita. Então, foi uma questão de estética, uma licença poética aí da matemática, tudo bem? Vamos ver quanto que vale essa multiplicação. Primeiro caso, 8... Opa, vamos escrever... Não, não quero escrever no 8, quero escrever aqui na calculadora. 8 vezes 8 vai dar 64. Se você somar 13, olha só quanto que vai dar. 77. Vamos ver a lógica para os outros casos. Opa, pera lá que sumiu aqui, pessoal. Segundo caso, 8 vezes 88 vai dar isso aqui. Se você somar 13, olha só quanto que dá. O primeiro caso deu 77, esse vai dar 717. Você já consegue entender a lógica do que vai acontecer para os próximos casos? Então, vamos lá. 8 vezes 88. Olha só quanto que deu. Se você somar 13, olha só, olha só. 7117. Então, a lógica aqui é a seguinte. Você começa o número com 7, termina o número com 7 e no meio vai ser sempre 1. É o que aparenta ser. Vamos fazer o último caso aqui. Você tem 8... Opa. Você tem 8... Opa. Pera lá, pessoal. 8 vezes 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. E no final, você soma 13. Olha só. Começa e termina com 7 e no meio é sempre 1. Tudo bem? É uma multiplicaçãozinha curiosa aí para vocês, tá? E é isso. Até o próximo vídeo. Temos que pausar aqui de novo. Que vai dar um trabalhinho meio bom. Vamos abrir aqui. Abrir esse negócio. E vou clicar aqui para pausar. Tá bom? Tchau.